Seis e dezessete estamos de volta ao vivo no seis horas notícias aqui pela sua TV em tempo SBT Amazonas. Olha ano que vem tem eleições né e o Tribunal Superior Eleitoral já deu início aos trabalhos de combate as chamadas fake news, as notícias falsas aí que são bem comuns nesse período de pleito. Vamos ver. Na era das redes sociais qualquer assunto pode virar notícia. O poder está nos dedos e basta apenas um clique para uma mentira viralizar. Principalmente porque checar a fonte antes de compartilhar não é um hábito da maioria dos brasileiros. Não, eu não fico atento nisso. A verdade é essa. Eu quase não tenho tempo, eu não sou de estar em rede social direto não, mas aqui é que o lado dá uma olhadinha. Preocupado com o efeito dessas mentiras para a democracia brasileira, o Tribunal Superior Eleitoral começou uma mobilização para combater as fake news durante as eleições. A ideia é evitar a circulação de notícias falsas que comprometam o trabalho da justiça eleitoral. Essa advogada explica sobre os riscos de compartilhar informações mentirosas. A legislação eleitoral desde o pleito passado já vinha com uma previsão de penalizar não só quem produz uma notícia falsa como aquele que é contratado para disseminá-la. E há uma discussão inclusive para criminalizar também essas duas condutas. Quem produz, porque muitas vezes se verifica que um partido, uma coligação ou mesmo uma instituição que é ligada a determinada corrente político-partidária cria mecanismos de divulgação de notícias falsas. Segundo a legislação eleitoral, a pena para quem cria notícias falsas é de dois a quatro anos de detenção, com multa que vai de 15 a 50 mil reais. E para quem ajuda a reproduzir estas notícias, a pena é menor, de seis meses a um ano de detenção, com multa que vai de 5 a 30 mil reais. Mas como identificar uma notícia falsa? Essa jornalista se especializou em combate a fake news e dá cursos sobre o tema numa faculdade de Manaus. Plataformas como o Facebook e o próprio WhatsApp já começaram a desenvolver técnicas de verificação. Se você recebe uma mensagem, que ela está escrita lá em cima, encaminhada pelo WhatsApp, aquela mensagem já veio propagada de outras pessoas. Então as pessoas já, quem está recebendo tem que ter cuidado. Se você não tem informações que você julgue ser necessárias para aquele candidato receber o seu voto, tem que ir atrás, tem que buscar informações no Tribunal de Justiça, verificar a vida pregressa daquele candidato. Isso é muito importante. Agora eu falo sobre a Operação Falsários. A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha especializada em crimes de estelionato. Olha só, eles atuavam de dentro de um presídio no Mato Grosso. Basta abrir qualquer site na internet e eles estão lá. Os anúncios publicitários alcançam milhares de pessoas em questão de segundos. Além de fácil, a ferramenta é prática, possibilitando ao comprador analisar diferentes produtos de uma só vez. Mas será que esse sistema é 100% confiável? Confiável em alguns casos. No mundo virtual, golpistas se aproveitam de anúncios verdadeiros para cometerem crimes. No caso em que vamos mostrar agora, O estelionatário age como um intermediário entre o comprador e o verdadeiro dono de um veículo, enganando as duas partes. Primeiro, o golpista convence o proprietário do carro a deixá-lo cuidar da venda. E quando alguém entra em contato, o criminoso tenta convencê-lo de que o carro pertence a ele. Por isso que ele foi e postou a foto do carro dele. E eu vim reparar só agora que está errado. Eu vou até pedir para apagar, viu, lá. Então, para ele apagar a foto do banco, porque esse é de couro, viu. Ele mente ao dizer que o veículo é parte do pagamento de uma dívida. É que esse Ford car que eu estou vendendo, eu peguei ele como pagamento de uma dívida. Eu estive vendendo uma casa para minha cunhada e eu peguei esse carro como parte do pagamento. As mentiras crescem à medida que a negociação vai acontecendo. Aí você pode ligar para ela, aí você só se identifica que é o rapaz que quer olhar o carro, que eu avisei ela agora há pouco, que é o cara que eu estou devendo. Me fala que é o rapaz que eu estou devendo a dívida, que ela já sabe que é, que ela está esperando. A história é contada para que o estelionatário possa convencer tanto o comprador como o verdadeiro dono do carro a não tratarem de valores quando a vítima for fazer a visita para ver o veículo. Todo diálogo é feito por telefone. A conversa é tão convincente que muitos negócios são fechados de imediato. Então o estelionatário envia o número de uma conta bancária para a vítima e pede para que o depósito seja feito de forma rápida. A pessoa só percebe que virou vítima de um golpe tarde demais. Uma investigação da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações desarticulou uma quadrilha especializada em crimes de estelionato. O grupo atuava de dentro de uma penitenciária no estado do Mato Grosso. No total, foram cumpridos 17 mandados de prisão e 3 de busca e apreensão. De fora do presídio, o grupo contava com a ajuda de Tainara Paula Araújo da Silva, de 24 anos. Ela era uma espécie de gerente da organização criminosa. A Tainara tinha os cadernos todos organizados. Um detalhe interessante é que quando nós fomos até o local cumprir a busca lá do imóvel, os pedreiros falaram assim, a gente continua a fazer aqui porque já está tudo pago. Então já estava tudo pago, tudo com dinheiro, proveito do crime de vítimas daqui do estado do Amazonas. Nas celas foram encontrados celulares e chips, utilizados para entrar em contato com as vítimas, além de cadernos com anotações dos esquemas. Ainda no Mato Grosso foram apreendidos um imóvel onde estava sendo construída uma loja física e dois veículos. Resta saber como entram os celulares e como que uma quadrilha pode comandar o crime de dentro do presídio. É brincadeira, né? E olha, um homem suspeito de assaltar e ainda ferir uma mulher com uma faca lá no centro de Manaus foi espancado pela população. O Tarcísio Lame traz as informações para mim na tela dos 6 horas. Exatamente. Este homem ainda não identificado foi espancado pela população aqui na Avenida 7 de Setembro, no centro da cidade. Ele é suspeito de ter assaltado e esfaqueado uma mulher na mão que trafegava ali na Avenida Getúlio Vargas. A população percebeu toda aquela situação, o perseguiu e depois começaram a o espancar aqui nesse ponto, na Avenida 7 de Setembro. A mulher já foi encaminhada para o pronto-socorro 28 de agosto e não corre riscos. Volto com você aos estúdios. Obrigada, Tarcísio, pelas suas informações e as ocorrências não param por aí. Agora eu vou ao vivo falar com a Bárbara Mitoso para saber de mais ocorrências na madrugada, nas primeiras horas da manhã, na sua primeira participação ao vivo de hoje. Bárbara, muito bom dia para você. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que está assistindo o 6 Horas Notícias. Eu inicio o resumo de ocorrências, Mariana, na zona sul da cidade. Onde o homem, identificado apenas como Gladysson, ele foi executado com aproximadamente 5 tiros. Segundo a polícia, ele estava caminhando, ele estava andando na rua Boa Esperança, no bairro Crespo, quando foi surpreendido pelos criminosos, pelos assassinos e morreu ali mesmo no local, Mariana. A polícia também informou que ele usava uma tornozeleira eletrônica. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse caso. Agora, olha só que história cabulosa, Mariana, que aconteceu na zona centro-sul da cidade. Foi no conjunto, na verdade, entre os conjuntos Petros e conjunto Tiradentes, no bairro Aleixo, os garis estavam fazendo uma limpeza, né? Numa área próxima a um igarapé. Quando eles estavam retirando os dejetos, próximo a um esgoto, eles encontraram um crânio humano, Mariana. O crânio já estava, inclusive, em estado avançado de decomposição. Eles se assustaram com a situação e ligaram para a polícia. Os policiais foram até o local e constataram que realmente se tratava de um crânio humano e disseram que provavelmente essa parte aí desse ser humano tenha sido arrastado pela correnteza no igarapé e tenha acabado ficando preso ali, ficou preso, né, entre o lixo ali perto do esgoto, Mariana. A polícia civil investiga o caso para saber de quem é esse crânio, Mariana. E também na zona norte da capital, agora a gente vai para a zona norte, onde uma dupla que estava em uma motocicleta, eles são suspeitos de terem cometido um arrastão em uma pastelaria no bairro Mutirão. Toda a ação criminosa, ela foi flagrada por câmeras de segurança. Os policiais foram acionados, só que eles conseguiram fugir do local do crime, né, ali da pastelaria. Mas, nas proximidades, os policiais conseguiram encontrá-los e então começou uma perseguição policial. Só que o detalhe é que durante essa perseguição policial, um deles, o que estava na garupa da moto, ele apontou uma arma, né, para os policiais. Então, os policiais logo revidaram e atiraram contra essas duas pessoas, acabando atingindo essa pessoa que estava na garupa. Só que o que eles não sabiam é que essa arma que esse suspeito estava utilizando era uma arma falsa. Mesmo ferido, todos dois conseguiram fugir, né, e aí, minutos depois, populares, pessoas que moram ali próximo no bairro Mutirão, ligaram para a polícia, dizendo que um homem estaria muito ferido em uma rua, nas proximidades ali onde aconteceu essa perseguição, Mariana, no bairro Mutirão. Então, os policiais foram até o local e reconheceram que este homem, identificado como Matheus Serafim, de 18 anos, ele seria a pessoa que teria apontado a arma para os policiais. Então, ele foi levado para o hospital mais próximo e, em seguida, encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Volto com você, Mariana. Quanta violência, hein, Bárbara Mitoso? Muito obrigada aí pelas suas informações. Daqui a pouco eu volto contigo com mais informações ao vivo. O homem foi preso em flagrante, vendendo drogas na rua Algodão Roxo, lá na Zona Leste. Segundo a polícia, o Edivaldo Valente Pérez, de 40 anos de idade, ele entrou aí no mundo do crime para livrar o filho de 18 anos de uma dívida de 3 mil reais com o traficante. Meu Deus, que coisa triste. Onde é que nós chegamos, meu Deus? As famílias aí se envolvendo com drogas, né, acabam, muitas pessoas acabam mortas, muitas pessoas acabam presas, como foi aí esse pai aí, que, segundo as informações, entrou no mundo do crime para livrar o filho de uma dívida de drogas. É lamentável, né? Eu vou ao vivo agora com a Cheia Evna Nascimento, que traz mais ocorrências policiais para a gente, na tela do 6 Horas. Bom dia, Cheia! Bom dia, Mariana. Bom dia para você que assiste ao 6 Horas Notícias. Ontem à noite, a polícia apreendeu um menor que estava com posse de arma no Prozami do Morro da Liberdade. A polícia recebeu a denúncia de que ele e o outro homem estariam armados no local e, quando chegou até o Prozami, eles empreenderam fuga. O homem ainda conseguiu fugir, mas o menor foi apreendido e, com ele, a polícia encontrou uma arma, 57 munições e algumas porções de drogas. Ele foi encaminhado da Legacia do Menor, onde fica à disposição da Justiça. Volto com você aí no estúdio, Mariana. Muito obrigada, Cheia, pelas informações ao vivo aí para a gente. Olha, a Polícia Militar e também o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana da Prefeitura fizeram nesta terça-feira uma operação de fiscalização no sistema de transporte alternativo que atende lá aquela área conturbada na Zona Leste de Manaus. Quem anda pela Zona Leste está acostumado com o transporte alternativo, conhecido como Amarelinho. É um dos alvos preferidos de assaltantes, como explica essa cobradora de ônibus. Bem aqui mesmo, o cara pegou bem embaixo do sinal e levou a gente para ali. Bateu em todo mundo, os passageiros estavam dentro. A operação combatia assaltos, mas também fiscalizou as condições de conservação e os documentos dos veículos. Visando dar segurança, visando atirar de situação, de circulação, esses meliantes que insistem em andar armados, insistem em assaltar o cidadão de bem. 258 alternativos ligados a seis cooperativas circulam pela área leste da capital. Alguns foram retidos. Na fiscalização, alguns transportes alternativos foram retidos. Entre eles, alguns que estavam sem documentação do ônibus ou até do motorista. Mas não é o caso desse aqui não. Esse aqui é o pneu que está careca e também com buracos. Eles, estando irregular, eles vão ser autuados. A população gostou da iniciativa. A gente anda todo o tempo com medo. Inclusive, eu ando, deixo meu celular em casa, porque ando todo o tempo com medo. E essas fiscalizações devem ser frequentes, viu? Tanto pelo IMMU para ver as condições dos ônibus, quanto pela polícia militar também. Porque, como disse aí a passageira, é comum roubos de celulares, arrastões de celulares nos ônibus da nossa capital. Uma carreta tombou ontem à tarde lá na Avenida Natan Xavier, que fica no Novo Aleixo, zona norte aqui de Manaus. O trânsito ficou bem complicado ali naquela região, viu? De acordo com testemunhas, o motorista teve ferimentos leves, mas foi levado pelos moradores a uma unidade de saúde. Um caminhão baú, pela manhã, tombou na Avenida Cosme Ferreira, em frente ao conjunto Tiradentes, na Zona Leste, aqui da nossa capital. Olha, o Detran inaugurou dois postos para descentralizar os atendimentos lá em Manacapuru e também em Iranduba, na região metropolitana de Manaus. A inauguração do novo prédio do Detran em Manacapuru aconteceu na manhã desta terça-feira. Estiveram presentes na inauguração o presidente do Detran Amazonas, Rodrigo Sá, representando o governo do estado e demais autoridades da capital e do município. Durante a solenidade do evento, foram assinados os termos do primeiro convênio com institutos municipais de trânsito e a entrega de certificados para 127 mototaxistas em Manacapuru. O certificado não deixa de ser um documento importante, inclusive que a gente está passando pelo cadastro de atualização aqui no município e é um documento necessário para estar junto com os demais documentos, então veio em boa hora. O município de Manacapuru é um município que já hoje tem mais de 20 mil veículos, entre motos, carros particulares, caminhões, ônibus, então faz com que venha dar essa comunidade à nossa população e o convênio vem para fortalecer o trabalho que nós já vamos fazendo ao longo dos anos. Manacapuru é o primeiro município a receber um posto descentralizado no modelo do prédio do Detran em Manaus. A entrega desse posto da cidade vai facilitar ainda mais a vida de quem precisa dos serviços que antes eram disponibilizados na capital. Na verdade, hoje é um momento muito feliz para a gente porque a gente está implementando o que seria o piloto, a ideia de espraiar esse modelo para todos os municípios do estado do Amazonas. E aqui em Manacapuru já nós vamos contar primeiramente com dois serviços que até então eram só ofertados na cidade de Manaus, que é o parcelamento de débitos veiculares e também a captura de imagem digital e coleta biométrica. Isso abrevia muito o tempo de recebimento da CNH. Antes o cidadão tinha que entregar documentos que seriam enviados a Manaus para serem digitalizados e isso atrasava muito o processo de confecção. Hoje não, o processo é todo integrado digital em parceria com a Prodan que vem desenvolvendo esses sistemas para que a gente possa ofertar melhores serviços à população. Primeiramente agradecer essa parceria do governo do estado com o município de Manacapuru, ao nosso amigo e parceiro doutor Rodrigo, que hoje oportuniza o município a atuar nas competências tanto estaduais como na competência municipal, fazendo com que o município atue fechando um leque de regras e normas de trânsito e com isso trazendo para Manacapuru um trânsito mais humano e salvando vidas. O público do Amazonas está investigando os gastos de verbas públicas dos bois bombais lá de Parintins. É que há indícios de irregularidades na prestação de contas das duas associações culturais. Bárbara Mitoso traz para mim ao vivo as informações sobre esse assunto. Bom dia novamente. Olha só, Mariana, o Ministério Público do Amazonas abriu um inquérito civil para apurar irregularidades de gastos de verbas públicas recebidas pelos bois bombais de Parintins, Caprichoso e Garantido, por conta aí de, na verdade, foi assinado inclusive pelas promotoras de Parintins e elas informaram que há indícios de irregularidade na prestação de contas das duas associações folclóricas. Por isso que eles abriram, acabaram abrindo aí esse inquérito. Em nota, tanto o Boi Bumbá Garantido quanto o Boi Bumbá Caprichoso informaram que ainda não receberam uma notificação sobre esse inquérito, mas assim que receberem eles vão responder em relação a essa prestação de contas. O Ministério Público, na verdade, está querendo abrir esse inquérito para requerir aí documentos de prestação de conta para que eles possam comprovarem todos os gastos com essa verba pública que essas associações receberam. Mariana, volto com você. Muito obrigada, Bárbara, pelas informações ao vivo mais uma vez. Olha, eu já vou pedir logo para botar o WhatsApp na tela porque eu estou recebendo uma enxurrada de fotos nessa quarta-feira dos meus telespectadores, tanto na capital quanto nos municípios do interior do Amazonas, não apenas assistindo a gente pela TV, mas pelo Facebook. A gente tem muitas mensagens no Facebook também. O Ricardo Ferraz, lá do bairro da Paz, a minha produção está dizendo aqui, mandando bom dia. Bom dia, Ricardo. Obrigada pela audiência pelo Facebook. Mostra para mim, Manu, quem é que está comigo hoje? O Rambo está sempre comigo, lá na Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Robertinho do Lago do Limão também, príncipe, sempre comigo. Bom dia para você. A Lu da Compensa, zona oeste de Manaus. Um grande abraço, Lu. Olha, meu Deus, eu queria uma manga dessa, viu? A Isis, que princesa linda lá na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Um beijo, meu amor. O Ronaldo do Centro, ligadinho com a gente também, desde cedinho. Um abraço, meu querido. O Flávio, a Elane e o Matheus estão ligadinhos no Seis Horas Notícias, lá no bairro Amazonino Mendes. A gente já manda um super abraço para vocês, viu? O Leonardo do Viver Melhor. Beleza, Léo? Obrigada pela companhia nessa quarta-feira. A Ana e o Eric. O Eric prontinho para ir para a escola, beleza, Eric? Lá no Adrianópolis. Obrigada. E a Luana, lá no Iranduba. Iranduba está sempre comigo também. Iranduba, Cacau Pereira, região metropolitana de Manaus. Continua mandando sua foto, viu? São seis horas e trinta e sete minutos. Não sai daí, não, que eu volto já, já. Obrigada.